Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo o nosso exercício do livro. Então, quem está com o livro vai acompanhar com o livro e com caderno, porque sabe que no livro algumas questões não tem espaço para que a gente possa responder. E quem está sem o livro vai acompanhar as questões pelo nosso quadro. Então, vamos começar a aula de hoje com uma atividade, atividade de classe, e vamos acompanhar pelo nosso livro, lembrando de tudo que nós já vimos sobre essa pequena introdução, relembrando os números inteiros. Então, vamos lá. Na página 28, retomando aí a explicação da questão 26, se por acaso aí alguém não entendeu, ele diz, efetue em seu caderno a subtração correspondente a cada situação. Se ele fala a subtração, a subtração, a gente já sabe que no meio a gente vai colocar o final de menos. É isso? E escreva qual é a temperatura resultante, ou seja, qual vai ser a resposta. Na letra A ele diz, a temperatura era de 14 graus Celsius. Não precisa vocês colocarem a bolinha e o C de graus Celsius, não, tá? Quem quiser colocar, pode colocar, mas quem não quiser, não precisa, basta botar o número 14 e baixou para 4. É só botar 14 menos 4. Se essa é a resposta e aqui é B, qual vai ser a A para que A e B lê oito? A letra B, a temperatura era de 9 e baixou para 9. E a letra C, a temperatura era de 1 e baixou para 3. E a letra D, a temperatura era de 0 e baixou para 4. Vamos responder a questão 26. E mesmo quem está fazendo outra coisa, vamos dar uma paradinha e vamos resolver a questão 26. Para a gente resolver todo mundo junto, para depois ninguém ficar atrasado. Certo? 14 menos 4, é quanto? 10. Quem colocou em graus Celsius, coloca aí a bolinha e o C. Quem não colocou, coloca só o 10. 9 menos 9? 0. 1 menos 3? 1. Menos 2. E 0 menos 4? 4. Menos 4. O sinal, ele não deixa de existir, não. Só quem desaparece é o 0. O número continua. Menos 4. Todo mundo acompanhando a questão 26. Letra A, 10. Letra B, 0. Letra C, menos 2. E letra D, menos 4. Mão, vamos quitter. Quem. Tchau, tchau. No sí. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos para a questão 27 A questão 27 É uma questão Ela é simples E ao mesmo tempo ela pode ser Um pouquinho de trabalho Porque a gente vai ter que ter muito cuidado com os sinais Principalmente quando aparece O sinal de menos E a gente sabe que quando aparece O sinal de menos Na frente de outro sinal O que acontece com o número? Muda o sinal dele Então se lembrem disso Vai ter casos Que vai aparecer um número Com dois sinais E desses dois Eu só posso deixar Lembrem-se que o número Ele nunca pode ter Dois sinais Um de mais E um de menos Porque vocês vão encontrar Algumas coisas por aí Que o número vai ter o sinal de mais Mas ele pode ter o sinal de vezes Ele vai ter o sinal de mais Mas na frente dele Ele pode ter o sinal de dividir Certo? Mas quando eu digo Que o número não pode ter dois sinais É porque ele não pode ter o mais e o menos Ao mesmo tempo Ou ele é mais Ou ele é menos Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado Porque aí vocês podem observar Vai aparecer um vezes E um menos quatro Aí vocês podem se perguntar Mas a professora falou Que o número não pode ter dois sinais Lembrem-se Eles não podem ter dois sinais Se for o mais e o menos Certo? Não, nem se for menos e menos Nem se for mais e mais Menos com mais Essa ordem não pode Certo? O que pode aparecer É o mais com o vezes O mais com o dividir O menos com o vezes Ou o menos com o dividir Certo? Mas nunca Os sinais mais e menos Eles podem estar no mesmo número Certo? Vou colocar aqui A gente vai encontrar Com o dividir aqui Menos dois Menos só Vocês estão vendo Que tem dois sinais Um de dentro E um de dentro Isso pode acontecer O que não pode acontecer É ficar O menos E aí está indicando Que o quadro Ou ele é positivo Ou ele é negativo Não pode ficar Com os dois sinais Mas quando for Multiplicação Então Então Pode Porque aqui vai ter Uma coisa Dividindo Não tem nada a ver Com esse Mais A Vamos ver a questão 27 Na questão 27 Ele diz Se A for três E B for menos dois Ele fez a continha aí A menos B É igual a três Menos menos dois Que é igual a cinco Usando esse exemplo Copie e complete As tabelas No seu caderno Então Aí tem o valor de A Na tabelinha Que estão vendo ali Tem o valor de B Ou seja Vamos fazer a continha De subtração E vamos colocar O resultado Embaixo Só que como eu falei Cuidado Porque vai aparecer Dois sinais Com o mesmo número E vocês tem que tirar Esses dois sinais Como a gente aprendeu E deixar somente um Certo? Quem não entendeu Daqui a pouco Eu vou responder O primeiro exemplo E vou explicar De novo Eu sei que teve gente Que entendeu Mas tem gente Que tá olhando pra mim Com a cara De quem não entendeu Eu vou explicar de novo Não tem problema Agora vocês precisam Copiar Essa tabelinha No caderno Quem tá com o livro Faz a continha No caderno E coloca a resposta Na tabela Pronto Quem quiser Que tá com o livro E quiser também Copiar a tabela No caderno Não tem problema Quem não quiser É só botar a resposta Na tabelinha A Olhem pro livro Ou então Quem não tá com o livro Olha pro quadro O A vale quanto? 12 Tá todo mundo acompanhando? Menos o B O B vale quanto? 15 Então vai ficar 12 Menos 15 O que é que vocês Vão botar embaixo? Menos 3 Ok Então o primeiro quadradinho Aqui É Menos 5 Você vai fazer 12 Menos 5 Diminui 3 4 Final 2 Vai Certo? O segundo quadradinho É Menos 5 Menos 7 Que já tá aqui Menos 2 Tá vendo? Só 1 2 E repete O final Já tá ligado Esse aqui Também já tá Menos 7 Com menos 1 Por que deu menos 6? Porque vocês Têm Menos Então vai ficar Menos 7 O menos Daqui da Comunha Com o menos Daqui do 1 Teve alguém Que não entendeu O que eu tô falando Não Acabou Dois Dois Se não O que eu tô falando Coloquei Menos 7 Repete O menos 1 Repete Que é o A e o B Mas a Columinha Tá dizendo Que tem o Menos 1 Que é O que eu tô falando Aí eu tenho que botar O menos Assim Ah Aí o que acontece Quando tem dois Sinal juntos Tem Vou trocar o sinal do 1 Que é O que eu tô falando O menos 7 O menos 7 Do que 2 Quando eu tenho Menos Na frente De outro sinal Eu troco Esse sinal Aqui Mais um Olha aí Menos Agora eu tenho Menos 6 Com menos 4 Depois eu tenho 5 Com menos 8 Ele deu o A Não Ele só deu o B E o resultado Ele quer que você diga Quem é A Ele já deu o resultado Da conta E já disse Quem é B Só falta você dizer Quem é A Pra que 8 Pra que a resposta Dê 8 Já fez tudo? Quem já fez As duas tabelas Da página 28 Pode iniciar A página 29 Viu? Tem alguém Que já tá Na página 29? Vamos ver A segunda tabelinha Quer dizer A terceira coluna Na letra A Deu menos 12 A outra Deu menos 6 Menos 3 Com menos 4 Deu quanto? Menos 3 Com menos 4 Todo mundo Colocou Menos 7 Menos 3 Com menos 4 A quarta coluna Lá Menos 7 Porque Tem o menos Tem o menos No meio Que vai ficar Junto do 4 Não é? Isso Menos 7 A próxima coluna Vai ficar 5 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Lembra que vai ficar Dois sinais de menos Que eu coloquei ali Vai ficar 5 Vai ficar 5 Mais 2 Que é igual A Mais 7 Isso A primeira tabelinha Antes dele Foi menos 7 E a próxima Foi mais 7 E o último A última coluna Menos 8 Menos 8 Menos 8 Menos 8 Tá ali Menos 8 Com menos 8 Dá quanto? Menos 8 Menos 10 Menos 16 Menos 16 Eu vou dar Meia aqui Ó Menos 10 Mais 7 Menos Essa daqui É um pouco mais complicada porque ele já deu a resposta ele já deu a resposta para a companhia ele já deu a resposta para que eu vá ou que eu venho qual vai ser o número que eu vou acompanhar para diminuir para diminuir o número que eu posso ligar em sério para dar oito é cálcio é tesouro essa aqui é fácil 17 metros de quando 8 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 metros de quando 9,14 e 19,14. 9,14. 19,14. 19,14. 19,14. 19,14. 19,14. 19,14. 20,14. 20,14. 21,14. 6, menos 4, vai dar 10? Menos 4. 6, menos 4. 6, calma. Um está dizendo que é menos 4, e outro está dizendo que é 16. 6, menos 4. 6, menos 4. 2, então não é aqui. 6, menos 16. 7, menos 10. Também não é. É menos 4, vai dar mais 4. 3, 2, vai dar mais 4. É menos 5, o 10 é todo 5. O número de nós temos que fazer aqui também, o 10. Não é mais 4. Isso é menos 4. 6, menos 4. 6, mais 4. Só que está faltando um detalhezinho, olha. Está faltando mesmo. Isso. Mas não é só isso que está faltando, porque 6, menos 4 é 2. O que está faltando a mais? É isso que eu estou perguntando. Não posso botar outro menos ali. No quadradinho, eu só posso botar um número com um final. Quero ver quem é que vai descobrir aí a resposta. Não pode colocar 2, menos, porque ali já tem um valor que é 6 e já tem a resposta que é 10. Ele só quer um número para completar o quadradinho. Então, não posso botar dois sinais. 6 menos 7 não vai dar 10. Vão pensando aí. Até encontrar a resposta. A segunda tabela da letra B, qual foi a primeira linha que a gente botou no lugar de A? 18. Foi? A segunda tabelinha, quem eu coloquei no lugar de B? 8. 8. 8. Na terceira tabelinha, quem eu coloquei no lugar de A? Agora, falta a terceira coluna. A quarta e a 5. A quarta e a 5. Quarta, a quinta e a 6. Liga. Colocar o número 16, Karen. Não. 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 Amém. 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 Eu pensei que você estava querendo colocar ali dois menos dentro do mesmo quadrado. Entendeu? Tudo bem. Sem problemas. Eu já coloquei. Primeira coluna foi 18. A segunda foi 8. A terceira foi 9. A quarta foi quanto? Foi. E a última? A quarta foi 11. A quarta foi 9. E a última foi. A última foi. A quarta foi. Vamos para a página 29, questão 28. Vamos para a página 30. Vamos para a página 29, questão 28. Daqui a pouco. A questão 28 diz o seguinte, veja as temperaturas máximas e mínimas de alguns planetas. Ele dá a temperatura máxima de Mercúrio e a temperatura mínima de Mercúrio. Ele dá a máxima da Terra e a mínima da Terra. A máxima de Marte e a mínima de Marte. Aí ele pede para calcular a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de cada uma. Certo? Vou colocar ali e vocês vão calcular. Agora, vou colocar aqui. Mercúrio. Ele quer a máxima de vitamina, que é 427 menos 186. E Marte é 25 menos 186. E Marte é 25 menos 186. Letra A é Mercúrio. Letra B é Terra. Letra C é Marte. Cuidado quando for tirar os sinais, tá? Porque vai aparecer aí dois números negativos e a gente vai precisar tirar o sinal. Então, vamos lá. A Terra é 56, só. Daqui a pouco eu vou corrigir. Já fez a página toda, 29? 29. Estamos na 29, questão 28. Daqui a pouco. Mercúrio é 427 menos 183. Esses dois menos, o que é que vai acontecer? É o aumento da gramada. Vai virar 427 mais 183. Não é isso? Não é isso? Vai, Nicole. Depois dela você vai, viu? A Terra vai ficar... A Terra vai ser 56 menos... Menos 88. Vou corrigir daqui a pouco. Por enquanto, por enquanto eu só tô armando. Só armei aí. Pra dar um tempinho que ainda tem gente que tá fazendo. Tá? Tchau. 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 Letra A, Mercúrio, ficou 427 mais 183. Todo mundo colocou 427 mais 183, porque aparece dois menos. Quando tem um menos na frente do sinal, a gente troca o sinal que está dentro. Qual vai ser a resposta? 610. 610. 610. 610. A Terra vai ficar 56, também com mais. É isso, mais 88. Dá quanto? 10 e 44, já não quero ficar. É para a luz. Marte, vai ficar com mais ou com menos? Mais. 25 mais 120. Que dá quanto? Ok. 610 na letra A. 610. É só somar 427 com 183. A letra B soma 56 com 88. Dá 144. E a de Marte, 25 mais 120, que é 145. 510. Marte, deu 145. Corrigiu? Para casa, página 27. Para casa, página 27. Se alguém aí vai anotar no caderno, na agenda pode anotar. Para a gente ir para a questão 29. Para casa, página 27. Para a gente ir para a questão 29. Dona Vera sempre fez compras no armazém bom e barato. Seu José, o dono do armazém, marca tudo no caderno. Ele marcou os créditos com sinal de mais e as dívidas com sinal de menos. Observe o que aconteceu no certo mês e registre como você imagina que seu José fez as suas anotações. Ele diz que Dona Vera comprou R$18 e não pagou. Qual vai ser o sinal? Menos. Então, eu vou começar aí com menos R$18, porque ela comprou R$18, mas ela não pagou. Então, a gente vai começar botando menos R$18. Depois, ela fez uma compra de R$10 e também não pagou. Ela foi ao armazém e pagou R$20 ao seu José. Vai ser mais ou vai ser menos? Mais. Agora vamos ver o que é que diz embaixo. Vamos fazer a continha para ver se Dona Vera tem crédito ou se ela tem dívida com o seu José. Menos R$18 com menos R$20 dá quanto? Menos R$18. Menos R$18. Menos R$18 com menos R$10 dá menos R$28. Menos R$28 com mais R$20, igual a menos R$8. Então, ele diz aí. Ela tem dívida? Sim. Qual é o valor? R$8. R$8. No mês seguinte a esse mês, em 14 dias, Dona Vera fez outras compras. A gente vai esquecer essa primeira compra e vai fazer outras compras, certo? A nossa atividade para casa será apenas a página 27. E quem não terminou de fazer a página 29, vai terminar de fazer e vai também ficar como atividade para casa. Ok? Então, uma ótima quinta-feira e bom final de semana a todos.